Quando as labaredas tomam conta da vegetação, a situação é triste. O fogo se alastra, queima o que encontra pela frente e deixa um rastro de destruição. Estão correndo agora, as chamas chegaram a esse ponto. A imagem é muito forte, está se aproximando das casas, as chamas são muito altas. Essas imagens foram registradas na tarde dessa terça-feira em uma mata próxima à Avenida Rajagabalha. Sai daí, gente! Sai daí! Sai daí! O morador insiste em ficar ali. Oh, meu Deus! Você me enriquece! A Serra do Rolamoça também passou por queimadas recentes, mesmo com a vigilância de quatro câmeras que monitoram quase toda a área do parque. A gente acompanha pelas imagens e vai encaminhando as equipes conforme a necessidade do tamanho do incêndio. De acordo com o governo, no último mês foram detectados 3.383 focos de incêndio em todo o estado. Mil casos a mais do que os registrados no mesmo período do ano passado. A situação é crítica. Neste momento, existem 15 incêndios em aberto em áreas de preservação ambiental em Minas Gerais. Nessa época do ano é bom a gente reforçar com a população, nunca demais não utilizar fogo nessa época do ano, que é a época mais crítica que a gente tem, a temperatura está mais seca, os índices de umidade relativa chegam nos níveis críticos, abaixo de 30%, algumas regiões abaixo de 20%, que acaba proporcionando essa dimensão dos incêndios maiores. Este biólogo explica que as queimadas acabam afetando todo o ecossistema. E à medida que isso vai se repetindo ano após ano, e com a estiagem cada vez aumentando mais intensidade em período também, o processo de recuperação do ambiente fica bastante danificado. Ele afirma que mais do que nunca é preciso pensar em preservação, mas mais do que isso é necessário mudar hábitos. É importante que a população não simplesmente coloque a responsabilidade nas autoridades no governo. Eu acho que a conservação ambiental é a responsabilidade de todos. Então, além de colocar a culpa no governo, é importante que as pessoas assumam também o seu dever de proteção ambiental.